Música Com 3.722 metros, a montanha Kukuro se ergue imponente no horizonte da região de Dentorá, na república de Padokia Esse lugar é um vulcão adormecido, mas mesmo um vulcão representa menos perigo do que os donos desse lugar Se busca perigo e poder, não olhe dentro do vulcão, procure em seu entorno E claro, se conseguir sobreviver, vai se deparar com a família de assassinos mais perigosa do mundo dos caçadores Os Odics Kirua, o grande herdeiro desta família, é um gênio completo no uso de Nen, mas está longe de ser o mais poderoso Mesmo assim, algo reluz em Kirua com uma chama vinda do passado, onde encontramos o único Zoldyck que viajou ao continente escuro Zig Zoldyck, que ao lado de Netero, explorou o inexplorável Mas quem é Zig? Onde ele está? Por que a família nunca o citou? Qual sua ligação com Marra? Quer saber os segredos de Zig Zoldyck? Então se liga, vou falar nisso Agora Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Hoje com mais um vídeo de Ranta Ranta Trazendo hoje aí, quem é Zig Zoldyck? Quem é esse personagem? Por que Togashi enfiou ele no continente escuro? Junto com o Netero, por que não colocar Marra Zoldyck? Afinal, quem é Zig Zoldyck? Assiste a Telfi, porque vai dar uma bagunçada na sua mente Acima de tudo, eu espero que você se divirta Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever Escrita no Galáctico, dispara aquele like pra dar uma fortalece E agora com vocês, quem é de fato Zig Zoldyck? Zig é uma das duas pessoas que acompanharam o Netero em sua jornada Suas aparições na história foram pouquíssimas, porém, sendo um Zoldyck Ele era definitivamente poderoso, talvez o mais forte dentre todos E curiosamente, Zig pode ser uma das grandes razões de por que Kirua é o herdeiro da família Zoldyck E não Irume, o primogênito Pensem por um segundo, por que Silva escolheria a Kirua pra ser o próximo chefe dos Zoldyckes E não seu filho mais velho, por que por mais forte que Irume seja Kirua é um verdadeiro gênio Ele pode não ter o poder bruto que Gon tem em termos de Nen Mas ele é literalmente um Jin 2.0 em desenvolvimento em termos de habilidades É alguém que em menos de um ano, sabendo e aprendendo mais a utilizar o Nen Estava se exaltando a tal ponto que seu controle e talento no uso de Nen fizeram Hazor e mesmo Bisque tremerem Bisque chamou aquilo de assustador Citando como ela não atingiu tal nível de controle do Nen até os seus 20 anos Kirua conseguiu segurar brevemente um guarda real de Meruem Sem a necessidade de qualquer restrição ou voto Apenas utilizando seu Godspeed Curiosamente, quando olhamos para o Godspeed de Kirua Podemos ver uma grande semelhança com o próprio lendário Zig Zoldy Que talvez Silva tenha visto o potencial de seu ancestral estampado no seu filho O tipo de Nen de Zig Zoldy que permanece desconhecido até hoje Mas ele era habilidoso o suficiente para conseguir acompanhar Netero em direção ao continente escuro E mais ainda conseguiu sobreviver a jornada A grande questão é o que aconteceu com esse personagem Onde está e quem é Zig Zoldy? Quando olhamos para a árvore genealógica dos Zoldy que aparece no mangá Não temos Zig aparecendo aqui O próprio pai de Zeno não se parece em nada com ele E com isso se criou algumas teorias Uma delas é que talvez Zig seja irmão de Marra Zoldy Que por isso não aparece nesta linha genealógica A outra é que talvez ele ainda esteja lá no continente escuro Quem sabe ao lado de Dom Freaks explorando o lugar Mas tenho que ser sincero com vocês Que isto sempre me incomodou E eu tenho algumas evidências aqui Para mostrar para vocês onde possivelmente Zig pode estar nesse ponto Para descobrir isso temos que falar um pouco de Marra O avô de Zeno e membro mais velho da família Quase nada se sabe sobre ele Marra nem mesmo fala E naquela apresentação épica de Zeno em relação a Netero Ele foi mencionado novamente por Zeno Como tendo lutado uma vez com Netero em outro momento da história Marra Zoldy fez uma breve aparição Durante a dedução de Kirua Sobre o relacionamento de todos os membros da família Zoldy Marra parece não ter nenhum tipo de relacionamento com ninguém da sua própria família Basicamente ele é dito por ser intocável De acordo com Zeno Marra foi incrivelmente poderoso durante sua juventude Ao ponto de que o próprio Isaac Netero Que já foi considerado o usuário de Enem mais forte do mundo Recebeu elogios por provavelmente sobreviver a uma luta com ele Netero era de fato a única pessoa que até então desafiou Marra E viveu para contar a história No entanto esta declaração também pode ser entendida de outra forma De uma forma mais ambígua Como significando que talvez Marra e Netero lutaram juntos no passado E antes da morte de Netero Ambos eram extremamente longevos e fortes Não se sabe nem mesmo se a força de Marra Zoldy Que diminuiu com o passar da sua idade O avô de Zeno é um personagem completamente misterioso Pois quase não temos dados sobre ele Esse é o grande X da questão Pois sabem como ficamos sabendo o nome do avô de Zeno Através de um databook oficial de 2004 Ali ele foi nomeado Marra e tinha 98 anos Por que isto? É curioso Porque o nome Marra nunca foi mencionado no mangá Exatamente meus amigos Marra não existe no canônico original E não para por aí Mais tarde no próprio mangá recebemos uma nova informação Que contradiz completamente o databook Ele é tão velho quanto Netero Que contradiz os 98 anos contidos naquele livro de dados Afinal Netero tinha mais de 110 anos Para piorar tudo Marra pelo databook era o pai de Zeno Então o databook está completamente errado Afinal se Marra tivesse 98 anos Seria difícil encaixar Zeno com seus 67 anos Para ser seu neto Portanto não podemos confiar totalmente nesse livro de dados Que possui alguns outros erros bem escrachados E com isso talvez podemos dizer que O nome de Marra também esteja completamente errado Afinal o nome Marra não aparece na história Voltamos a estranha informação de alguém chamado Zig Zoldik Esse sim aparecendo no mangá Indo com Netero e Rinne durante a viagem do continente escuro Netero pela imagem tinha cerca de 30 a 40 anos Pois aqui dá para ver pela sua aparência Que foi bem antes do seu treinamento Lá na montanha onde ele atingiu seu ápice Então temos Netero ligado a uma luta com Marra Zoldik O personagem que nunca teve o seu nome anunciado no mangá E depois indo ao continente escuro Com outro personagem completamente novo Que nem mesmo aparece na árvore genealógica Ou que nunca foi citado nem mesmo por Zeno Bom tire o cabelo de Zig Zoldik Põe umas rugas no rosto E você tem o avô de Zeno É o mesmo rosto, o mesmo formato A mesma boca, as mesmas orelhas E mesmo que o mesmo tipo de olhos Que se fecharam por conta das olheiras da idade Talvez possamos assumir que Zig é realmente o avô de Zeno E seu nome não é Marra Como diz esse data book Possivelmente foi Zig Quem trouxe também Nanika do continente Onde ele foi provavelmente contaminado Durante a sua ida com o Netero Isto faz total sentido de um ponto de vista narrativa Galera, pensem por um segundo Por que Togashi faria-se? Por que ele deixaria de desenvolver Marra Zoldik Ou mesmo o pai de Zeno Para apresentar um parente um tanto quanto distante Chamado Zig Que absolutamente se parece com o próprio Marra Em sua estrutura facial Togashi não precisa apresentar um personagem completamente novo Ele pode expandir os Zoldiks que já apareceram na família É claro que temos a possibilidade de Zig acabar sendo o pai de Zeno Ele estaria muito bem com isso Mas olhando a imagem da árvore genealógica O pai de Zeno não se parece em nada com o Zig Então se Zig Zoldik não acabar sendo o pai de Zeno É bem possível que Marra e Zig Zoldik Sejam por fim a mesma pessoa Que seu nome tenha sido reformulado junto com a sua idade E as suas relações com o resto da família Para fechar com chave de ouro Para reforçar mais ainda Posso colocar para vocês de onde veio esse tal de nome Marra Que não é citado na história Mas surgiu no databook Como conseguiram esse nome? Se você pesquisar o significado de Marra Vai achar um sâncrito com um significado bem curioso Marra significa grande, poderoso Então o nome Marra Zoldik pode ser literalmente traduzido como Grande Zoldik O nome perfeito para o mais poderoso membro da família de assassinos Então é isso galera Às vezes procuramos teorias para explicar aonde está Zig E ele está bem ali do nosso lado Temos essa coisa de ele ser literalmente intocável Não ter qualquer tipo de contato ou relação com os membros da sua família E pode ser a grande chave para a Kirua ir para o continente escuro Afinal se ele tiver uma aproximação com o avô do seu avô Seria perfeito para descobrir mais sobre esse lugar E voltar para o jogo novamente Eu acho que realmente vai acabar sendo isso Não tem qualquer sentido apresentar Marra como personagem que lutou com o Netero Para deixar Zig aparecer com outro personagem aleatório Que nem tem qualquer relação com a família Então sim possivelmente Zig Zoldik é Marra Zoldik Que não tem esse nome no canônico oficial Pode procurar aí nas traduções oficiais Você não vai achar o nome Marra Ele não existe Somente um livro de dados que está com vários erros escrachados É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Descoberto um pouquinho mais sobre Zig Zoldik Tem mais vídeos chegando Aliás, quero que eu faça um vídeo aí sobre porquê o Kirua é um gênio Porque ele é o verdadeiro herdeiro da família dos Zoldiks E não o Irume que é tão forte quanto o seu próprio pai Deixa aqui embaixo para você saber Galera, espero que você tenha gostado Se divertido Se curtiu, deixa o like Até os próximos vídeos meus amigos Valeu por assistirem, fui E aí